Avanços na tecnologia de impressão 3D para a produção de objetos e ferramentas em ambientes extremos Ao longo dos próximos 200 anos, é esperado que haja avanços significativos na tecnologia de impressão 3D, especialmente no que diz respeito à produção de objetos e ferramentas em ambientes extremos. Essa tecnologia já é utilizada em diversas áreas, como na medicina e na indústria, mas pode ser ainda mais útil em ambientes hostis e extremos, como no espaço. Na Antártica ou em regiões com poucos recursos. Uma das aplicações mais importantes da impressão 3D em ambientes extremos é a produção de ferramentas e peças de reposição. Em missões espaciais, por exemplo, é essencial que as ferramentas e equipamentos estejam sempre em perfeito estado de funcionamento, e a impressão 3D pode permitir a produção de novas peças de forma rápida e eficiente. Da mesma forma, em ambientes hostis como a Antártica, a impressão 3D pode permitir a produção de peças e ferramentas que não estão disponíveis localmente. Além disso, a impressão 3D também pode ser usada para produzir objetos e materiais de forma mais eficiente e sustentável. Em vez de transportar grandes quantidades de materiais de construção ou outros produtos, é possível enviar apenas o material bruto e produzir o objeto necessário no local. Isso pode ser especialmente útil em áreas remotas e de difícil acesso. Outra aplicação promissora da impressão 3D em ambientes extremos é a produção de alimentos. Com a tecnologia adequada, é possível imprimir alimentos em formatos e texturas diferentes, que possam ser facilmente consumidos em missões espaciais ou em outros ambientes onde a produção de alimentos é desafiadora. Essa tecnologia também pode ser útil em situações de emergência, como desastres naturais, onde a produção de alimentos é interrompida. Com o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, é possível que a impressão 3D possa ser usada para produzir objetos em ambientes ainda mais extremos, como no fundo do mar ou no espaço profundo. A capacidade de produzir objetos e ferramentas em ambientes hostis pode ser um fator importante para a exploração espacial e a pesquisa científica em geral. Em resumo, a tecnologia de impressão 3D tem o potencial de revolucionar a maneira como produzimos objetos e ferramentas em ambientes extremos, permitindo a produção de peças de forma rápida e eficiente, além de reduzir a necessidade de transporte de materiais. Com o tempo, espera-se que a tecnologia se torne ainda mais avançada e possa ser aplicada em uma ampla variedade de áreas e ambientes.